Mais um Enemizone, você sabe o que significa o mês de junho? Ah, moleque, é praticamente o mês do videogame, porque rola a E3, e a E3 desse ano, rola mais uma vez em junho. Pois é, a gente tá nos preparativos pra isso, que é o maior evento de games do mundo, e a gente tá comentando um pouquinho do que a gente vai encontrar lá na E3 desse ano. Vamos falar do quê? Vamos falar de Sony e Playstation. Sony e Playstation, sim. Sony, 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 que isso, cara? Que isso? Essa música vai estar no Death Stranding. Quem sabe? Pois é, Death Stranding é um dos poucos jogos que a Sony vai focar na sua conferência aí na E3 2018. A gente tem Death Stranding, Last of Us 2, Spider-Man e Ghost of Tsushima. É, eu acho que a Sony, pela primeira vez em muito tempo, ela não quis fazer mistério sobre o que vai aparecer na conferência dela. Ela sempre foi conhecida por isso, né? É, é. Fazer aquele mistério. Ela adora. Aquele crime, ah, vou te mostrar um joguinho aqui, mas daqui a pouquinho vou te mostrar para o que vai aparecer. Eu acho que isso vai ter ainda. Nesse dia o abril, eu acho. Ah, eu acho que... Ai, cara. Bom, Death Stranding tá nessa categoria. Cara, sabe o que eu acho que não é? A gente não sabe direito o que até hoje. Eu acho que não vai ter. Pra mim, a mensagem mais clara que a Sony deixou quando ela falou, a gente vai falar desses quatro jogos, não vai ter anúncios de hardware, vai ter alguns anúncios aí de third parties e é isso. Pra mim, nas entrevistas, o recado foi, Playstation 5 tá vindo. Aliás... Não, concordo, concordo com você. É isso, eu acho que é isso também. Porque, ó, não é adora em 2019. Todos esses quatro jogos já tinham sido anunciados. As outras empresas que não estão fazendo esses jogos já anunciados, elas lançaram jogos há pouco tempo. Sony Santa Monica acabou de lançar o Lado 4, a Guerrilla lançou o Horizon. Ou seja, provavelmente o que elas começarem a fazer agora não vai sair pra essa geração. Não, acho que essas... Daqui a quatro, cinco anos, acabou. Eu acho que essas empresas não, realmente não. Mas a Sony não vender um hypezinho, tipo, falar de um jogo absurdo e jogar um negócio lá sem data nenhuma, não tem cara da Sony. Ah, não, mas não vai ter data. Isso não vai. Eu acho que não vai ter. Eu acho que ela vai dar data pra esses jogos. Ah, vai ser tipo, sei lá. Eu acho que não. Ela vai falar o que... Eu acho que ela vai falar o que sai em 2019 e pronto. É isso, é isso. Mas eu acho que, por exemplo, o God of War novo, que os caras demoraram uma eternidade pra dar data. Eu não tô dizendo que eles vão falar, ó, vai sair no dia 10 de junho de 2019. Não, vai ser um ano. Mas eles vão falar, olha, o Spider-Man a gente já sabe sair em setembro, Last of Us vai sair em 2019, Death Stranding vai sair em 2020 e Ghost of the Year. Tipo, vai sair em 2019 e é isso, eles vão mostrar gameplay, onde o jogo tá e tudo mais. O que eu quero dizer, tipo, se a partir do momento eles falam que esses jogos são só o que eles vão falar, eu ainda não acredito que eles são o fim da geração, sabe? Eu acho que o Death Stranding pode ser um deles, por exemplo. Mas eu não acho que Last of Us vai ser um dos últimos jogos. Eu ainda acho que eles têm uma coisinha guardada pra você... Pra ser aquele jogo o último dos últimos, entendeu? Mas eu acho que o último dos últimos já é o Death Stranding, certo. Eu também que eu concordo. Qual foi a filosofia da Sony desde o começo da geração? Ela não botou nenhum estúdio dela pra fazer parcelaria. Tipo, eles deram tempo pros caras fazerem o jogo 4, 5 anos, se arriscar com o IP Nova, não enruxaram os caras... Por exemplo, Sucker Punch. Os caras fizeram o Infamous, que era uma franquia relativamente nova, super tinha espaço pra fazer um jogo novo, e os caras deixaram eles fazerem o IP Nova. E deram um trabalho. Pô, o Infamous, o Second Songe de 2014, tem 4 anos já. É jogo de lançamento, basicamente. Então, eu acho que o que for sair, se for sair num futuro de curto prazo, teria que ser algum tipo de sequência. E teria que reutilizar várias das coisas que já estão próximas. Pode ser. Um eventual Horizon 2. Teria que ser muito parecido com o primeiro. Acho que não ia dar tempo desse. Não, mas tem que ser parecido com o primeiro. Os caras passaram 5 anos fazendo esse Horizon. Sempre. Eu acho que sai, cara. É porque eu acho assim, tem o PS4 Pro, sabe? Eu acho que é legal a gente levar em conta isso. Eu acho que a Sony ainda vai lançar algumas coisinhas a mais. Sem contar as third parties que a gente sabe que tem Kingdom Hearts, Final Fantasy e tudo mais. Vai ter um COD também, sempre vai aparecendo. Vai, deve ter um King. É, essas coisas sempre vão aparecer. Mas tem alguns, eu acho que se a Sony realmente jogar só com esses 4 e falar, ó, é só isso, não vai ter One More Thing lá no final ou alguma coisa assim, vou ser muito surpreendido e ela vai responder, diretamente responder as críticas que ela sofreu nos últimos 2, 3 anos. Quando ela jogava um monte de promessa e tal, não sei o que, porque ela acabou entregando quase todas elas, convenhamos que ela entregou boa parte delas. As que cabiam a ela resolver, sim. Ela resolveu, né? É, porque não dá pra você cobrar dela de Kingdom Hearts ou cobrar dela só de Shenmue. O de Final Fantasy 7 Revealed. Ou de Final Fantasy 7. É, então não é só a Sony. Mas assim, ela entregou boa parte deles. Agora, ver ela não apostar no futuro seria muito, seria, tipo, eu ia ser muito surpreendido, assim. Só que eu acho que, eu gostaria muito de ver, se ela vai falar nesses 4, de a gente ver muita coisa desses 4 jogos. Eu acho que ia ser estilo Nintendo Direct, mano. Isso ia ser foda. Velho, fica, velho, 15 minutos falando, vai salvar as 2, mostra a gameplay, põe o Neil Druckmann lá pra, velho, falar uma caralhada de coisa do jogo, da trama. O que eu imagino que essa conferência pode ser é isso. Que é o que eles estão prometendo. Eu só fico pensando muito, tipo, em, na Playstation Experience, cara, no final do ano, sabe? Tipo, é o grande evento deles no ano. Você mataria o seu próprio evento. Se seguir o ano passado, virou um evento pra fã, né? Mas anunciou Last of Us 2. Mas no ano passado, não. Ano passado foi um monte de painel. Foi o Last of Us 2, não foi? Foi em 2016. Ano passado foi a palhaçada que o diretor lá foi lá e falou, ah, a data do lançamento do God of War, meu cachorro comeu. Foi isso que aconteceu. Nossa, foi mesmo. Então, eles meio que já mataram. Eu acho que eles não deveriam fazer isso esse ano porque a crítica negativa foi gigantesca. Ah, por causa do Playstation Experience. Por causa do Playstation Experience. Concordo, concordo. Mas... Mas a gente já tinha comentado isso num bloco aqui, cara, e eu queria repetir só pra reforçar. Eu sinto a Sony muito acomodada, né? Sentada no primeiro lugar, no primeiro lugar do pódio. Então, vai ser, dificilmente vai ser alcançada. Ah, não vai. Assim como a Microsoft estava na época do Xbox 360, né? Não foi mesmo no ano. É, tipo, eu vejo muito isso. E com os méritos, né? Porque, tipo, naquela época, velho, o Xbox 360 foi um dos melhores jogos que eu já tive. Tipo, era uma biblioteca de jogo absurda, assim. Além de ter muito melhor desempenho de jogos story parties nele, né? Tipo, a live era muito melhor, enfim, e tudo mais. E hoje eu vejo algo parecido com o Playstation 4. Não sei se isso vai se repetir, se a história vai se repetir mesmo. Mas, eu tô muito curioso pra ver, eu juro pra você que o Ghost of Tsushima é um negócio que eu, velho, quero ver o que que vem daí. Porque eu não tenho a menor ideia do que vem daí. Cara, eu levo fé, cara. Ninguém na bola com o Sucker Punch, eu acho esse estúdio sensacional. Eu gosto muito. Os 3 Infos são ótimos, especialmente os do Play 3. A Sucker Punch tá ensaiando pra ser a próxima guerrilla. Que era aquele estúdio meio segunda divisão da Sony, que vai dar o up agora. É, é verdade. E Death Stranding, antes que a gente termine o bloco. E Death Stranding, velho. Nossa senhora. Só Kojima sabe o que passa naquela cabeça. E o pior é que eu acho que na hora que a gente vê o gameplay, eu tenho a sensação de que todo mundo... Eu tô... Exatamente. Calma aí, o que que é isso? Qual que é a ideia? Sem dúvida. Como você quer chegar, meu filho? Tomara que isso aconteça. Porque até agora foi isso que foi apresentado. Nossa, tomara que isso aconteça. Tomara que a gente veja um gameplay que todo mundo fica... Brother, que que porra tá acontecendo? Tomara que isso aconteça. Porque isso é o que, velho, isso é o que significa... O Kojima daria uma volta por cima grotesca, né? Em relação a Konami e tudo que ele fez. E seria muito foda ver ele fazendo isso. Sabe? Eu quero muito ver. E tem o Spider-Man também, que eu tô empolgado, mano. Tô, tô empolgado. Pô, eu tô empolgado. Cara, eu... Depois que rolou essa rodada de novidades aí do... No último mês aí, cara, eu acho que vai ser um jogão, velho. Tomara. E Last of Us 2? Eu acho que vai ser um jogão. E Last of Us 2? Esse aí é o jogo, mano. O jogado é garantido, né? Esse é o nome pra eu garantido. Eu acho que esse aí é o... É o God of War. É, é tipo o God of War. Tinha muita dúvida. Até mais seguro que o God of War se pensar, né? Porque é a Nori Dog, né? Porque o God of War... A Santa Monica bebeu da fonte da Nori Dog, ou seja, é a Nori Dog fazendo o novo. E se ainda ficava com o God of War, você ficava, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? É muito curioso a Sony deixar um jogo que supostamente é um dos principais dela no ano que vem e não botar ele muito na E3, que é o Days Gone, né? É, já soltou um Gameplay e tal. Já soltou um monte de coisa agora. Achei uma estratégia estranha até, você não aproveitar, não capitalizar em cima desse título também. Talvez pra tentar dar atenção mais a esses quatro, né? É. Não, com certeza é pra isso. Mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Tem muita coisa pra acontecer até lá. A gente tá fazendo vários blocos de expectativa. E olha, eu tenho uma novidade pra você. Saber que o The Enemy é o juiz da E3? Pois é, a gente tá votando nos melhores jogos da E3 e a gente vai fazer parte desse júri que tem o quê? Uns 40 veículos no mundo? É só a PC eletro, cara. São pouquíssimos veículos no mundo. E ó, visto o E3 na E3, vai tratar assim. Vamos ter vídeos exclusivos, na verdade já temos, já deve estar aqui no canal. Você tá vendo algumas coisas exclusivas e não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal, porque você vai ter acesso a isso também. A gente vai trazer isso aqui pra você. Valeu!